Olá a todos, sou Silvia Uyaputi, mais uma vez gravando uns vídeos para você que está em casa. Hoje eu quero falar sobre algo que eu aprendi ou compreendi na minha formação em frequências de brilho e outras situações da vida que me ajudaram a elaborar isso. Algo muito interessante é que eu me dei conta que muitas vezes a gente fica preso na dimensão das dúvidas da nossa mente. Tem muitas coisas que a gente não sabe nessa vida, que a gente realmente não sabe o que fazer, não sabe como lidar, não sabe qual é o momento, não sabe um monte de coisas. E faz parte muitas vezes do momento não saber. Às vezes as coisas não estão prontas, ou a gente ainda não conseguiu mesmo encontrar o resultado claro da situação. Porém, tem algumas coisas que a gente sabe, sempre tem algumas coisas que a gente sabe. Nem que seja, eu sei que eu preciso achar uma resposta para isso, eu sei que eu vou me sentir melhor quando essa situação estiver resolvida, eu sei que eu quero que todas as pessoas envolvidas fiquem bem com a resolução. Eu sei que saúde minha e da minha família é prioridade. Eu sei que eu vou continuar tomando sorvete. Whatever. Eu sei você exercitar por um tempo as coisas que você sabe. Porque isso ativa uma área sua de clareza. E após você fazer uma lista ou conversar, de alugar com alguém, encontrar formas de expressar e exercitar este saber, e que você vai clarear esta parte sua do saber, você pode novamente debruçar-se sobre as questões que você não sabe, pois possivelmente algumas coisas que estavam apenas nebulosas por falta de clareza, talvez sejam esclarecidas. Algumas coisas, como eu comentei no início, ainda não estão prontas para terem uma resposta. Mas algumas coisas estão. É só uma questão de desanuviar para sentir o que está realmente lá no seu coração, o que é realmente verdadeiro para ti, e assumir isso para si mesmo. Então, fica a dica da UIA hoje. Exercite o que você sabe, mesmo no meio do caos de outros não saberes. O que eu sei? O que eu sei? Aqui, o que eu sei? O que é verdadeiro para mim? Tchau. 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 Tchau.